Um jovem de 18 anos foi assassinado ontem à tarde, gente. Isso aconteceu no Distrito de Vermelho, em Muriaé. Uma adolescente de 15 anos também foi baleada. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que um homem chegou numa moto e atirou quatro vezes contra as vítimas. Os dois jovens estavam caminhando em uma das ruas do Distrito de Vermelho. O suspeito do crime fugiu depois dessa ação e as vítimas foram socorridas por moradores da região. O jovem de 18 anos chegou ao hospital já sem vida, infelizmente. A adolescente que estava com ele foi atingida no braço. Ela estava consciente, mas também não soube repassar nenhuma informação que ajudasse a polícia a identificar o suspeito e ele ainda não foi localizado. Então o pessoal do Distrito de Vermelho, você viu essa cena? O casal estava caminhando, a jovem e o jovem caminhando. O suspeito chegou de moto, atirou quatro vezes na direção deles. O jovem de 18 anos, infelizmente, já chegou no hospital sem vida. A moça que acompanhava o jovem baleado foi atingida no braço e ela não soube detalhes ali para poder ajudar a polícia nessa investigação.